Depois de um ano sem apresentações por conta da pandemia da Covid-19, o Balé Relevé trouxe para o palco em 2021 o espetáculo Caixa de Pandora. 76 bailarinas e um bailarino com idades entre 2 a 42 anos recriaram no palco o mito grego, que sugere que apesar de todos os males e angústias, podemos ter esperança. A história foi adaptada para o universo infantil e as crianças mostraram com leveza que apesar de tudo, podemos acreditar em dias melhores. Eu amo dançar, eu sinto que eu posso colocar meus sentimentos na dança. E esse foi um ano muito especial que foi a Caixa de Pandora, que a gente teve que aprender a expressar bem os sentimentos na dança. E foi muito legal, minha primeira vez no festival dançando de ponta, foi muito emocionante para mim, foi muito divertido. Eu me diverti muito com minha famiguinha. A magia do balé, cheia de encanto e graciosidade, encantou a plateia. Familiares e amigos prestigiaram cada apresentação como se fosse única. E todos, de alguma forma, tentaram eternizar o momento. E as bailarinas? Qual o sentimento dessas meninas tão pequenas que no palco são tão experientes? Mais que uma apresentação para elas, subir em um palco é a realização de um sonho. Foi uma experiência ótima, que eu sempre vou levar para a minha vida inteira. E todo ano é uma felicidade, como se fosse minha primeira vez. O espetáculo do Relevé, que está na sua 23ª edição, já é uma tradição na cidade de Picos no final do ano. E para quem idealiza esse momento há tanto tempo, o sentimento da Caixa de Pandora hoje, com certeza, é de realização. É um desafio mesmo a gente fazer esse nosso espetáculo. O ano passado não fizemos, porque a gente nem viveu praticamente. Mas esse ano, graças a Deus, muitas dificuldades, mas estamos aqui, mais um espetáculo, a Caixa de Pandora. E foi um sucesso, apesar do desafio. Mas diz que quanto maior o desafio, maior a conquista. Então, estou muito realizada e encerramos esse ano muito felizes e agradecendo a Deus pelo dom da vida e agradecemos dançando. Música A CIDADE NO BRASIL